E o caso das mudanças climáticas? O caso das mudanças climáticas, vamos passar aqui. Eu nunca vi tanto espetáculo de eufemismo. É um show de eufemismo. Fumaça encobre o Brasil e afeta o cotidiano de moradores. Então é um tal de entrevistar médicos, as consequências da fumaça na saúde, não sei o quê. A gente já falou de jornalismo Tostines no domingo passado. Queimou porque está seco e secou porque queimou. Vira um ciclo vicioso. Então eles vêm com eufemismo, mudança climática, urgência global. É um fenômeno global que está acontecendo no Brasil. Para eles. Aí é que entra, começa a cair a ficha. Incêndios florestais cheiram ao oportunismo de setores querendo criar confusão no país. Diz Lula. E aí, o que temos? Governo investiga queimadas como tentativa de desestabilização política. Óbvio. Suspeito é que essas queimadas estão sendo realizadas por indivíduos em diferentes estados agindo sobre ordens de mandantes. O que faz a grande mídia? Até noticia pessoas que são presas. Mas cria o que eu chamo de rocambole semiótico. Como assim rocambole semiótico? Fala, ó, prendeu um cara que estava do lado da rodovia com galão de gasolina, estopa, botando fogo, foi preso em flagrante, mas não chove há X meses também, né? E tem o aquecimento global. Então, a gente está acompanhando uma catástrofe climática. E aí, uma mistura de coisas completamente diferentes, fica um caldo indiferenciado de informações e natureza totalmente diferentes e cria uma estranha normalidade. Então, está um fenômeno entre climático e meteorológico, isso daí, que a gente está acompanhando. Vê isso daqui, nos primeiros 15 dias de setembro em São Paulo, tem oito vezes mais focos de incêndio do que registrados no mesmo período de 2023. Houve um salto. Isso não quer dizer nada. Tipo, mais que dobrou. Em alguns lugares, quase 200% de um ano para outro. Como assim? Saiba quem é o homem preso suspeito de iniciar incêndios no Burle Marx. Isso aqui foi da Metrópolis, numa coluna policial. Entra como policial isso daqui. Um servente de pedreiro, clássico, né? Camiseta do Flamengo, bermuda, chinelo, um sujeito pardo. Foi pego com galão, suspeita-se que era gasolina. É a única suspeita que tem. Mas, espera aí. Qual a intencionalidade dele? Quem é esse sujeito? Por que ele quis tocar foco no Parque Burle Marx, em Brasília? Assim como ele, com o mesmo perfil, muitos estão sendo presos. Um perfil parecido daqueles malucos que foram lá depredar os prédios, os três poderes, em Brasília, no 8 de 1. E definiram aquilo como tentativa de golpe de Estado. Porque não vai atrás e investiga. Certamente esses caras foram mandados. Ganhar um trocado. Vai lá, toca fogo, te dou cinquentinha. Te dou uma grana da breja para você. Porque tocou fogo, né? Aí tem que tomar algo refrescante, né? Ou seja, os jornalistas não se perguntam, isso que a gente está discutindo no domingo, essas quatro características, recorrência, estão repetindo-se, volta, pega fogo, o eufemismo que usam é regnição. São sincrônicos, aparecem simultaneamente em vários lugares, quase simultaneamente. Sequencialidade. Segue uma sequência. Tem um tour. Passou por São Paulo, agora está chegando em Brasília. Passou pelo Rio de Janeiro. E nesses lugares começam a surgir simultaneamente. Focos em vários lugares simultâneos, num sincronismo. E precipitação. Essa coisa abrupta. Crescimento de 100%, 200% num ano para outro. Ou seja, há uma intencionalidade, orquestração, método, intencionalidade e assim por diante. Aí entra o jornalismo metonímico. Aí vem os incêndios de Portugal, que vocês devem estar acompanhando. Aí eles começam a colocar uma notícia ao lado da outra. Incêndios em Portugal, que não tem nada a ver com o que ocorre aqui no Brasil. Incêndios em Portugal e Brasil têm causas diferentes. O problema lá é que os vários governos incentivaram a plantação de eucalipto, diz aqui a matéria. É uma coisa curiosa isso. Os eucaliptos têm uma grande capacidade de combustão. 30% de toda a cobertura florestal portuguesa é de eucaliptos. E até fala aqui uma declaração à BBC do João Camargo, que é um doutorando em alterações climáticas e políticas de desenvolvimento sustentável na Universidade de Lisboa. Ele fala o seguinte, existe há algumas décadas um predomínio total da pasta de celulose, que é o que é tirado de eucalipto, sobre outros setores da indústria florestal, graças a uma sequência de governos responsáveis por uma legislação muito favorável para a proliferação de eucalipto. E é interessante que as vendas da indústria papeleira, pasta, papel, cartão, aproximam-se dos 2,9 bilhões de euros, equivale a 1,3% do PIB de Portugal. Peraí, vai ver que é o cartorialismo português que a gente herdou, porque tudo tem que ter papel, carimbo, tem que ter um comprovante. Vê que é isso, consumo de papel gigantesco, meu. Vai ver que é o cartorialismo português, me desculpa que a Arouca, capital do mundo, estiver aqui. O cartorialismo é onde a gente herdou essa coisa, da burocracia, o burocrossauro. Então, essa coisa de que queimadas... Não é uma coisa do Brasil, preparação de terreno, usando queimada, e como tem eucalipto para todo lado, ocorrem esses acidentes que é uma coisa assim incontrolável, que não tem nada a ver. As causas lá e aqui do Brasil são totalmente diferentes. É claro que a grande mídia começa a encavalar essas notícias. Ah, é tudo aquecimento global. Então, é jornalismo metonímico. Aí você vê aqui o Gabeira. O Gabeira foi mandado para a Bela Vista, lá, Roraima. Prospecção de novas crises. Porque além dessa questão, é a questão da desestabilização. Então, toca fogo, tudo, o governo é incompetente e tal. Esse é o mote. Lula deveria ir em rede nacional. Estamos sob ataques. Estamos fazendo de tudo, vamos combater, criamos autoridade climática. Por que querem nos desestabilizar? Vai lá falar isso. A mídia quer ver o circo pegando fogo. Desculpe o trocadalho do carilho. Aí manda o Gabeira para lá. Primeiro para ver o incêndio lá, pegando fogo lá. Índios e anomanes. O efeito. E também vem a questão da fronteira. Então, vai a ditadura sanguinária do Maduro. Então, está aumentando o número de refugiados, fugindo da ditadura. Imagina. O ditador sanguinário quer matar todo mundo. As pessoas estão fugindo para o Brasil. Alguém pensou nos embargos criados pelos Estados Unidos? Uma das causas da crise econômica na Venezuela? Do esforço para enfrentar esses embargos? Está lá. O Gabeira foi mandado para lá, meu. Prospecção de mais crise. E para terminar aqui a nossa live...